Em Destaque no Ar, a você muito obrigado por estar conosco aqui no canal do YouTube da TV Cidade. A gente já começa falando sobre Festa das Neves, os festejos pelo aniversário da cidade já estão se aproximando e por isso é preciso planejamento. Uma reunião com diferentes órgãos já foi realizada. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizou uma reunião com CREA Paraíba, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, CEMOB, Energiza e proprietários de parques de diversão para traçar as metas de fiscalização durante a Festa das Neves. Essas normas tratam de controle de pânico, de saída de emergência, de medidas a serem adotadas para a segurança tanto de quem está usufruindo do equipamento como quem está lá participando da festa em si. A gente quer uma verificação, uma inspeção rigorosa de que esses parques vão de forma plena estar com toda a segurança para a população. Nós vamos fazer permanentemente, todos os dias, a inspeção junto com a Defesa Civil, com a CEINFRA e a própria CEDURB também. Tem oportunidade chegando mais de 1.300 cursos profissionalizantes gratuitos. É o programa Escola Social. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, lançou o programa de capacitação Escola Social. São oferecidas 1.300 vagas em cursos profissionalizantes. O programa Escola Social consiste em a gente capacitar, abrir vagas de cursos de capacitação e as unidades de serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social. É importante que a Prefeitura tenha esse olhar de capacitar e recapacitar essa mão de obra, até porque a microeconomia da cidade e de todas as cidades brasileiras ocupam cerca de 70% da mão de obra empregada. Então, é um projeto extremamente importante, melhora a qualidade da prestação de serviço e justamente otimiza os nossos recursos humanos na nossa cidade, melhorando a qualidade de vida da nossa população. Você já ouviu falar do programa Cata Treco? Faz parte da coleta seletiva da Endura, que em João Pessoa está disponível, inclusive, para toda a capital. Nos seis primeiros meses desse ano, a Endura já recebeu 300 solicitações do Cata Treco, através do Alô Limpeza, que recolhe objetos como sofá, geladeira, fogão, cama e outros objetos sem utilidade nos domicílios solicitados. O serviço Cata Treco é um serviço que nós temos aqui na Endura de grande sucesso. Nós temos notado um aumento gradativo das solicitações por parte do cidadão pessoense e é de suma importância para o descarte adequado de grandes volumosos. São camas, sofás, geladeiras, fogões. Ele pode ser doado a alguém, se ainda estiver em boas condições de uso, e se não estiver, a gente vai destinar ele às células de entulho do aterro sanitário. Quem precisar do serviço é só ligar a 0800 083 24 25. É o Alô Limpeza em Duco. Agora a gente segue falando sobre cultura, mais precisamente de cinema. É que no último fim de semana teve a exibição de um longa sobre a vida de Jackson do Pandeiro, uma das estrelas da música brasileira que veio daqui, da Paraíba. Quero parabenizar a prefeitura por esse evento. Esse filme, em si, tem uma importância imensa para a gente. Centenário de Jackson do Pandeiro, Jackson do Pandeiro que dispensa apresentação. É de fundamental importância essa participação da prefeitura, os editais que a prefeitura tem feito, porque do ano passado para cá, na brincadeirinha, tem quase 15 longas sendo feitas. Isso vem reforçar que as políticas públicas têm que prestar atenção ao cinema paraibano, porque ele traz um retorno muito grande. O Unimacentro é um grande projeto, promovido pela prefeitura de João Pessoa, através da FUNJOPS, a Fundação de Cultura, onde visa, sobretudo, valorizar este importante bairro da cidade, que é o centro histórico. E a Defesa Civil segue fazendo um trabalho preventivo aqui na capital. As equipes da Defesa Civil de João Pessoa trabalham 24 horas durante todos os dias para garantir a segurança das pessoas, principalmente nesse período chuvoso. Nós temos trabalhado já há cinco anos, que nós elaboramos um projeto para João Pessoa, e principalmente nos períodos de mais intensidade de chuva, que nós trabalhamos com todas as secretarias, é onde se forma o plano de contingência, é feito reuniões setoriais, e aí nós desenvolvemos dentro da cidade esse plano de ação. Essa chuva, ela é normal, ela já é esperada. São os finais de inverno que a tendência dessas formações de nuvens se deslocar até o Nordeste. Nós, nesse período, agora, vamos ter ondas altas, de pique alto, rajadas de ventos, não são ventos intensos, nós não temos aquele vento permanente, mas vamos ter rajadas de ventos fortes, principalmente até o meio de agosto agora. O Anima Centro segue trazendo atrações gratuitas na Casa da Pólvora. Dessa vez, foi a vez da apresentação do Grupo de Balé Popular da Universidade Federal da Paraíba, o FPB. Isso é como se fosse um ritual de resistência. É algo que também é político, é algo que também é para a comunidade e para o povo, é algo que é mais do que apenas um espetáculo. Ah, eu amei o espetáculo. Não tinha conhecido, eu já tinha visto falar muito dele, mas até então não tinha oportunidade. E como eu gosto bastante de pesquisar sobre a questão indígena e africana, é um mundo muito mágico, muito encantador. Os meus filhos ficaram assim, encantados, não piscaram o olho nem sequer um minuto. É um projeto muito eficiente, porque tem trazido sempre públicos renovados. Nunca é o mesmo público, era isso que a gente estava constatando ainda agora, e toda vez a gente vê isso bem claramente. As pessoas têm demonstrado muito interesse em participar das atividades, que se desenvolve, na verdade, em todo o parque. O Indistaque termina por aqui. A você, muito obrigado pela honra da audiência, por estar sempre conosco. Lembra de seguir a gente também nas redes sociais, arroba tvcidadejp, como está aparecendo aqui no Roda Pé. O seu vídeo ativa o sino para as notificações aqui no YouTube. Claro, segue sempre com a gente, arroba tvcidadejp. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho